O nosso bem-vindo Mestre Jesus, nos permite aproveitar ao máximo a noite de hoje, lembrando sobre todos nós a sua paz e a sua harmonia. Esse é um tema muito interessante, a vocação dos Espíritos. Nós começamos a ler sobre ele e a gente viu a necessidade mesmo, a gente está sempre relendo as obras básicas. Porque muitas vezes nós falamos, ah, mas é um tema assim tão comum, está dentro de nada, do conhecimento básico do Espiritismo. Mas quando a gente começa a ler, a gente vê o quanto ele pode ser abrangente e como ele é informativo para as nossas necessidades, dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente está vendo na nossa atualidade. O conhecimento, o estudo, o conhecimento básico do autoritário é essencial para que a gente entenda uma série de porquês que são atuais. Então, mais do que nunca, a leitura das obras básicas da comunicação são necessárias para que a gente possa compreender. A gente tem que perder aquele hábito que nós adquirimos, através de outras religiões, de que o simples fato de frequentarmos, nos habilita a um status, digamos assim, de fazermos parte dela. O ser espírita, nós não nos tornamos espíritas porque nós nos dizemos espíritas quanto a quem frequentemos uma casa espírita. O que nos torna espírita é o nosso empreendimento, o nosso esforço por nos tornar uma pessoa melhor. E esse esforço passa pela tentativa de conhecer melhor essa doutrina que veio para nos esclarecermos. Então, não me adianta simplesmente frequentar uma casa espírita sem eu ter, pelo menos, um conhecimento essencial daquilo que eu digo, creio. Não basta a gente assistir uma palestra, porque por mais que nós tenhamos a boa vontade de estudar e preparar o material, é muito bom, gente. O tempo é insignificante com relação a tudo que a gente pode aprender ou de forma. E quanto mais a gente lê, mais a gente acaba aprendendo, mais a gente tem para tirar. Então, vamos começar. Deixa eu ver se vocês escutam aqui, sério. É uma ideia. É uma ideia, viu? Não. É uma ideia. É cada um, cada um. Até cumprindo com o termo de homogia desde que eu nasci. Vamos lá. É a locação dos espíritos. Eu achei umas imagens bonitinhas, eu coloquei aqui. Tem uma imagem bem bacana. E você vê que antigamente, para não ver como a nossa fauna de pensar funcionou, mudou. No início, as reuniões mediúnicas, as pessoas tinham a preocupação de dar as mãos, ou de encostar o dedinho, um dedinho no outro. Porque era para fechar a corrente. A corrente espiritual. A gente ainda não tinha uma noção clara de que, na verdade, a corrente, a dita ligação espiritual que nós fazemos fluídica durante a reunião mediúnica, ela é feita através da nossa mente, da nossa sintonia com o plano espiritual. Mas, esse ato durou muito tempo. Eu participei de reunião mediúnica, que eu queria ver um dia que isso não era nada bom. Com certeza. Tem gente rindo aqui, porque eu estava lá. Vamos lá. Os Espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir o nosso chamado, ou isto é, vir por evocação. Eu coloquei esse primeiro ponto. Todas, 90% do que vocês vão ver escrito aqui, foi tirado textualmente no livro dos méritos. São posições de Kardec. Esta, por exemplo, está lá. Os Espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir o nosso chamado. Por que eu vou ter isso logo de saída? Para a gente ter essa ideia, quando a gente fala em evocação, nós estamos nos referindo a chamar determinado Espírito. No movimento Espírito, às vezes, quando você fala de evocação, as pessoas dizem, ah não, no Espiritismo hoje a gente não faz mais evocação. A gente faz. Talvez nós não façamos da mesma forma que Kardec fazia. Mas a gente continua fazendo evocação. E a gente vai ver mais na frente por quê? Se nós devemos ou não. Por que hoje não se faz mais? Como Kardec fazia. Nós podemos fazer? Sim, não. Por quê? O bom do Espiritismo é justamente isso. Não tem um único ponto de vista. Se a gente estudar, a gente vai ver, a gente pode se aprofundar, pode debater e ter pontos de vista. É o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos em frente. Então, como dizia o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele foi feito com uma preocupação básica. Porque ele tem, inclusive, o guia, guia para médios e experimentadores. Guia e experimentadores. Ele é um guia. Se alguém, por algum motivo, desejar travar contato com o plano espiritual, tem que ler esse livro. Porque vai lhe empalpar de dor de cabeça, está fora de cogitação. É incrível. Aqui você tem um roteiro e uma orientação básica para entender como funciona o processo. Como você pode trabalhá-lo de maneira simples, didática e sem subterfúgios, sem muita enrolação. Devemos usar a evocação ou a espontânea comunicação dos Espíritos na casa espírita. É aquilo que eu falei a vocês. Isso divide opiniões. Tem pessoas que dizem Não, a gente não deve fazer a evocação. Porque há uma série de riscos. Porque quando você evoca, você não tem absoluta certeza se o Espírito está sendo avocado. Se ele que está dando a comunicação. A pessoa se afirma Ah, é melhor a gente esperar uma comunicação espontânea. Porque aí vai haver uma maior veracidade. Porque o Espírito vem espontaneamente, se apresenta, se identifica com isso, comprova que seria realmente o Espírito ou não. A gente foi procurado em Kardec porque ele podia nos dizer a respeito. E achamos essa colocação bem interessante. Cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens. E nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. Ou seja, é uma questão de quem usar, para quem e quando. Mas nós podemos trabalhar a evocação na casa espírita, com certeza. Há uma série de técnicas que a gente pode usar. O fato de nós não usarmos não significa que não pode ser feito. Que é errado fazer. Porque às vezes a gente meio que se habitua a determinada forma de trabalho. Quando a gente chega, olha gente, não existe duas casas espíritas iguais. Em certa oportunidade, nós viajamos para fora do Estado e chegamos num centro espírita em Natal. A gente passou uma semana lá e a gente saiu procurando um centro espírita perto e a gente conseguiu se frequentar. Achamos dois. Fomos em dois centros espíritas. No primeiro, a gente se surpreendeu, porque era quase uma faculdade. O centro não tinha reunião pública. Quando você vai à instituição, você entra numa reunião de estudo. Você começa a estudar o livro dos espíritos e você vai passando por etapas. É como se fosse um estudo sistematizado. Só de... um estudo altamente completo. Você começa o livro dos espíritos, vai passando. Em tal fase você aprende paz, em tal fase você vai para a reunião médium, em tal fase você vai para a tribuna. Ao todo, o subito leva uns quatro anos. Mas só falta sair um diploma. Segundo o significado que é o fim. Mas ali você estuda realmente. Eu achei interessante. É uma forma de trabalho. Agora, é o tipo de centro que forma centros. Porque conversando com o presidente, ele mesmo disse, já se fundou duas casas espíritas. Porque quando o sujeito termina o curso, ele não tem o que fazer lá. Ele dá pago, ele dá palestra, ou ajuda na instituição, ou vai ficar sobrando. Porque ele é um... Quando ele termina todo o processo, ele conheceu todas as atividades da casa espírita. Então, daqui a pouco, você tem uma série de trabalhadores, todos lá, que passaram por tudo. Quando ele consegue passar por tudo, ele tem que ter necessidade de abrir, de passar isso para outras pessoas. Acaba fundando outra casa. Então, sempre, já é sempre. Interessante. Aí, nós fomos em outro centro da mesma cidade. Aí, quando eu cheguei lá, o presidente pegou o microfone, disse, hoje é aniversário da casa. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eu queria o microfone para o público. Eu levei um susto. Eu não vejo isso, eu não vi isso há uns 20 anos. Aí, cada um que chegou lá, que contou, quando chegou no centro, o que tinha feito. Aí, quando começou, eu digo, agora nós vamos para o passo. Os passistas vão ficar aqui, na sala do lado, e as pessoas passam por dentro, centro da... Todo mundo no centro do meu passo, o centro inteiro, tem umas 40 pessoas. Aí, eu digo, rapaz, eu já vi isso por antes, mas que forma estranha de trabalhar. Aí, eu fui conversar com o presidente da casa, que é um senhor de dados, já tem seus 78 anos. Aí, eu conversando com ele, eu entendi por quê. Era uma fotocópia do Alta de Souza, do livro de Sérgio, de 20 anos atrás. Só que era o mesmo Alta de Souza que eu frequentei quando eu tinha 15 anos. Ele pegou a forma de trabalho daquela época, levou para lá e está lá até hoje. Acho que enquanto ele morreu, ele não morreu muito. Da mesma forma, ele trabalhou. Então, nas casas espíritas, trabalham dentro da doutrina. Mas, como a gente trabalha, às vezes, depende do ponto de vista da pessoa que está na frente. E não significa que está errado nenhuma forma, nem a outra. Então, vamos continuar. Onde nós usamos a vocação da casa espírita? Vocês não imaginam? Aqui a gente usa muito. A gente usa aqui, no Alvo Mourado, porque a vocação é você chamar o espírito. A vocação, ela pode ser particular. Ou seja, eu posso chamar inclusive o encarnado. Eu posso fazer a vocação, nossa, vem aqui. Só que se eu for fazer isso, ele acordado, pode ser perigoso. O que eu posso fazer ele? Ele pode até desmaiar. Se eu não tiver muito controle, ele pode passar mal. Se eu for fazer isso por uma pessoa que está internada, muito doente, eu posso apressar o seu desencarno, porque o corpo está muito fraco. A ligação perispiritual, os fluidos que ligam o corpo físico, vão estar fracos. Eu posso apressar ou piorar o seu estado de saúde. Não é aconselhável. Então, existe uma série de porquês, de cenões que a gente tem que trabalhar. Mas dentro da casa espírita, normalmente, aí a gente vem para cá. Nas reuniões, não dá para ver aí atrás, tem uma reunião, eu vou ler aqui para vocês. Nas reuniões públicas, eu fiz isto, toda reunião, quando a gente começa a fazer uma reunião espírita, a gente faz uma prece. Aí, muitas vezes, diz assim, ah, mas é porque é um ritual. A casa espírita não tem rituais. Se nós não temos nenhum ritual, então, por que a gente faz uma prece sempre que a gente começa os nossos trabalhos? Porque se uma coisa Kardec nos ensinou, é que toda reunião séria, ela precisa ser orientada no sentido do amor e do bem do próximo. Então, quando nós iniciamos um trabalho, qualquer que ele seja, nós, nós evocamos a presença dos bons espíritos, a presença de Deus, para que nós possamos fazer aquela atividade da melhor maneira possível. Nós fazemos uma evocação quando a gente faz uma prece aqui. Essa evocação, no entanto, não é uma invocação, uma evocação particularizada. porque nós não estamos evocando um espírito, mas os espíritos. Então, toda vez que a gente faz isso, uma prece, nós estamos trabalhando a nossa condição de sintonia, ou seja, eu estou mudando o meu padrão de vibração normal, aquele do meu dia a dia, estou elevando-a para possibilitar aos irmãos espirituais que nos assistem, perceber melhor o que está acontecendo. Que eles possam me assistir e eu possa receber a ajuda necessária do ambiente, os fluidos, e mesmo que eles possam me intuir para que eu possa aproveitar o máximo possível de trabalho. Não se trata, então, de uma questão de rito, hábito. Mas a gente tem que saber, porque eu estou no espiritismo, por quê? Como? Onde? Parece que a gente está aqui. É o povo africano, por quê? O paz, para quê? Como? Se eu não souber, daqui a pouco a gente vai fazendo de jeito do pessoal ao lado do... com todo o respeito, viu, gente? Mas é só mostrando como a gente cria situações. Naquela região lá do Baticícero, o pessoal vai lá fazer Romaria, tem uma pedra e a tradição popular diz que se você passar no vão da pedra, os seus pecados são perdoados. Se dependesse disso, para eu ir para o céu, eu ir para o inferno, porque naquela pedra eu não passo. Eu não passava quando era vago. Depois de volta, eu não passo nunca. a gente vai criando, fazendo as coisas, repetindo, sem pensar. E na doutrina espírita, isso é perigoso, porque a gente vai criando hábitos e trazendo situações que não são necessárias para nós. Nas reuniões de desobsessão, nós também trabalhamos a chamada evocação. Como assim? Como é que você trabalha a evocação numa reunião de desobsessão? Aí vai depender de quê? De como é feita a reunião de desobsessão. Existe reuniões de desobsessão que o nome da pessoa que está sendo tratada é lido, é lido o nome, o endereço e solicitado à espiritualidade que aqueles espíritos que estão em comportamento daquela pessoa sejam trazidos. então todo mundo que está em tratamento o nome dela vai ser lido e isso é muito comum. Agora leve-se em conta que se todos nós aqui estivéssemos na mesma reunião será que vai dar tempo de ver o nome de todo mundo e todos os espíritos que estão com você ser atendidos ao mesmo tempo? Fica um pouco complicado também. Porque existe um trabalho da espiritualidade que vai até lá a casa do indivíduo ver a situação e trazer aquele indivíduo aquele espírito desencarnado para conversar com nós. Mas isso exige todo um trabalho o processo desobsessivo não começa na hora da reunião então algumas instituições no nosso caso a gente geralmente não lê às vezes até acontece quando a gente prioriza um caso muito grave mas em geral nós deixamos a cargo da espiritualidade trazer a entidade o espírito necessitado que está ligado a alguém em tratamento da casa por isso a fichinha o endereço o que é espiritualidade aí o sujeito chega aqui e às vezes a gente vê muito isso naqueles locais onde você tem um livro de vibrações aí o sujeito chegava lá e colocava o nome na pessoa no livro de vibrações só um nome como é que a espiritualidade vai sabendo o sujeito uma hora se você está aí sentado não na hora da prece orar pedindo por esta pessoa e mentalizando ela a espiritualidade não vai ter que me localizar aí digamos que o nome dele seja vamos dizer que exista vamos jogar por alto exista um registro de todo mundo reencarnado em Recife aí o nome dele é José da Silva coitado do espírito que estão fazendo então vamos facilitar se a gente for por isso ah me dê seu nome e seu endereço não é para mandar a bola postal não é para que a espiritualidade possa ir na sua residência e localizar reuniões de cartas consoladoras aqui no Nordeste é raro aqui no Nordeste é raro em médio que trabalham nessa área mas não deixa de ser também uma evocação a gente vai trabalhar isso daqui a pouco também porque aí no caso a evocação é daquele parente desencarnado nas reuniões mediúnicas em geral quando se quer tratar de um assunto específico ou solicitar uma orientação é a chamada reunião de mentores reunião dos trabalhadores da casa onde há uma evocação porque além da prece da solicitação da presença amiga se pede ao mentor da casa que venha dar uma comunicação ou que venha falar sobre determinado assunto então nós trabalhamos a evocação vamos em frente que espíritos podem ser evocados não sei se dá para perceber mas essa mesa é diferente daquela reunião que uma reunião mais avançada onde a gente está vendo comunicações essa reunião aqui é uma reunião de mesas girantes não sei se dá para perceber mas a mesa não toca o chão é uma foto a mesa está suspensa no ar só com as pessoas tocando nela dá para imaginar porque o pessoal preferia uma mesinha dessa eles imaginam uma mesa de mármore dessa é um negócio complicado então é uma mesinha pequenininha todos os espíritos qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual podem ser evocados isto porém não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso trabalho isso é um ponto importante porque muitas vezes a gente acha que simplesmente pelo fato da pessoa ser médio a sujeita é médio então eu vou lá e eu vou falar com ele às vezes a gente está até aqui fazendo a consulta às vezes a pessoa se aproxima não dá para você saber como é que está meu parente tal a gente pode até ter a boa vontade de solicitar espiritualidade se pode dizer alguma coisa mas o espírito que às vezes está acompanhando o médio ele não é mágico ele é um espírito é uma pessoa como nós desencarnada que faz parte de um trabalho ele não vai conseguir saber o que está acontecendo com aquela pessoa se já não houver um trabalho de pesquisa antes às vezes acontece da pessoa chegar para falar conosco e o parente está por lá aí a gente até vê dizer alguma coisa se for permitido pela espiritualidade mas é raro é muito complicado aí uma coisa interessante surpreende não raro a prontidão com que um espírito evocado se apresenta mesmo da primeira vez dizia que estava prevenido é com efeito que se dá quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca porque muitas vezes às vezes a gente acha que nós vamos participar da reunião médium em cada manhã a gente já começa hoje durante o nosso sono a gente já começa o trabalho de preparação da reunião amanhã vamos ter com os espíritos vamos dialogar vamos nos preparar para aquele trabalho e só o fato de nós estarmos aqui pensando naquela entidade é uma forma de evocação para elas porque para o espírito o pensamento é material para nós não mas para eles sim mas aí um ponto importante não é pelo simples fato que eu quero falar com ele que eu vou conseguir é por isso que às vezes a questão das cartas consoladoras é complicado as pessoas procuravam Chico Xavier e diziam a ele olha eu preciso falar se tem um sujeito que chegou ele deu um cheque a ele em branco ele falou bota na quantia que você quiser eu preciso falar com a filha de morrer Chico não dava para dar uma aula de espiritismo para o sujeito naquela aula então ele tinha uma frase básica ele dizia assim o telefone só toca de lá para cá mas a gente não está aprendendo aqui que a gente pode mandar a ligação daqui para lá eu não posso evocar o espírito posso mas o que Chico queria dizer é que não sou de espírito bem então quando aquela mãe aflita ia a Chico preocupada pensando no filho desejando falar com ele era uma evocação quando ela chegava lá aqueles que tinham condição e permissão de falar falavam que estavam presentes mas muitos não tinham condição de falar ou não tinham permissão para falar assim como como você pode dizer que a espiritualidade vai proibir um espírito e dar comunicação já imaginou você querer saber como está o parente desencarnado e ele está numa situação dificílima você vai deixar que ele se comunique e traga informação que vai perturbar ainda mais da família a espiritualidade muitas vezes não permite sem falar em situações inversas tem uma situação interessante que um espírito chegou no senhor havia reuniamento única o médio tinha a chinalidade com ele a filha dele estava presente e ele pediu ao mentor da instituição para falar dar uma mensagem para a filha e o mentor olhou para ele e disse não não porque você merece ser poupado disso a sua filha não aceita está em desequilíbrio e mesmo que você se comunique ela não vai acreditar que é você é preciso ainda que ela amadureça mais ela ainda vai ter que passar muita coisa para amadurecer no momento não seria conveniente para ela não vai mudar a situação em que ela se encontra e você você sim vai se desequilibrar porque você quer ajudar e eu não consegue então eu não posso permitir que você se comunique ah mas eu queria tanto uma mensagem mas às vezes não é possível em outras feiras o espírito está tão envolvido emocionalmente com a família que ele não consegue ele não consegue estar presente ali às vezes ele consegue mandar para um terceiro mas se o familiar estiver presente ele se desequilibra gente o fato do espírito estar desencarnado ele não se torna melhor de repente ele muda não ele é uma pessoa como eu você como qualquer um de nós então ele traz toda a carga emotiva que ele levou daqui é hora para aprender a liga da missa aí um ponto importante a questão da identificação dos espíritos nesse tipo de comunicação a gente colocou essa parte para a gente entender como é complexa a comunicação ao passo que se recusam a responder a perguntas poerias e extravagantes que toda a gente teria escrupulo em lhes dirigir se vivo fosse os espíritos não espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade por seus caracteres que se revelam na linhagem que usam pelo emprego das palavras que vieram familiares pela situação de certos fatos porque não é pelo fato de eu invocar um espírito que ele vai vir não Kardec já nos alertava da necessidade da seriedade das comunicações do trabalho que ele como pesquisador tinha ele tinha a condição moral para fazer muita gente se puder a pergunta lá onde foi que ele deixou o papel do seguro de vida que eu não recebi ainda já estou aqui rapaz o sujeito morreu e não deixou a senha do banco a gente tem que esperar o inventário o dinheiro está lá e a gente não recebe gente que explica não vai dar pra pagar mas não se você vir fazer esse tipo de pergunta ou ainda mais perguntas que se ele tivesse vivo frente a frente olhando nos seus olhos você não tinha coragem de perguntar só que o bichinho morreu agora você pode abacalhar a cabeça dele eles não respondem é uma pessoa como é você quando ele vê que ele está ali sendo joguete de brincadeira ou de mal ou não ele simplesmente se retira aí vai tomar o lugar quem que não tem nenhum compromisso com a verdade nem tem nenhum compromisso com quem vai falar aí vai falar porque não vai então quando falamos da seriedade das comunicações é por isso espontaneamente é na análise das comunicações que a gente vai achar a identidade do fato e eu achei uma coisa interessante que eu coloquei aqui igualmente se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia da assinatura além de que nem a todos os médios é dado obter esse resultado já é raro mas aí Kardec coloca ele não representa invariavelmente uma garantia bastante aí eu digo não representa não por que há falsagens no mundo dos espíritos como há nestes ou seja simplesmente o sujeito imita assim para o produto aí eu ouvi um quadro o sujeito pintou um quadro ele está lá escrito rão branco pode ser rão branco? pode pode ser alguém que pinte igual a ele? pode o fato que está assinado de parecer não significa que seja é preciso haver todo o processo de preocupação com isso aí vem em se submetendo todas as comunicações ao exame escrupuloso em se pergustrando e analisando o pensamento e as expressões rejeitando sem hesitação tudo o que pede contra a lógica e o bom senso tudo o que diz mim do caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando repetimos este meio é único mas é infalível porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa aí as vezes a gente vê o sujeito posta na internet uma comunicação aí diz olha meu querido a comunicação é bem interessante mas você lê o primeiro parágrafo o parágrafo a beleza o segundo parágrafo a beleza a comunicação é linda mas no meio tem uma ideia equivocada acabou com a comunicação ela está lá beleza mas é aquele aquela equivocada ali ou é do médium ou o espírito está tentando se passar porque não é e essa questão de identificação para os espíritos é muito relativa ouvia Divaldo Pereira Franco médium trabalhador espírita tribuno falando que muitas vezes ele tinha situações em que espíritos de uma condição espiritual elevadíssima vinham dar comunicação com ele e ele já ficava animado todo mundo quando acabar chega a dizer a gente sabe quem era era fulano é foi foi bizarro e meninos que veio por essa comunicação é quando o espírito terminava de dar a comunicação botava um amigo cortava o anseio dele porque ele estava feliz certa feita quando ele escreveu o livro Mestre de Amor uma pessoa editou o livro na Espanha e pediu para ele fazer o prefácio aí Joana de Angeles disse a Joana de Angeles fazer o prefácio ela não não sou eu que vai fazer o prefácio eu pedi a nossa querida Amália Domingo Soler que venha fazer escritório espanhol que venha fazer e ela apareceu na mansão do caminho ele foi recebê-la a porta desdobrou junto o irmão foi recebê-la a porta ela vestida com aquela boca espanhola e tudo e fez a dedicatória aí depois que aconteceu tudo nele animado ele virou para para Joana de antes quer dizer Joana que eu sou eu sou médium em condições de receber Dominga Amália Soler se não ela veio por misericórdia ela é que desceu a sua condição não foi o contrário dificuldade para o médico isso é interessante os médicos são geralmente muito mais procurados para as educações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confacular com os entes que lhes são cabos isso é até interessante eu vou falar isso para vocês nós tivemos a oportunidade de receber nas últimas semanas uma carta de uma pessoa desencarnada da nossa família foi muito bom a gente não estava nem pensando no assunto só levou 14 anos para ela dar notícia sem que a gente perguntasse pedisse deixamos a cabo da espiritualidade que se fosse acontecer um dia chegou a cabo das nossas mãos 14 anos depois do seu desencarno e o mais interessante que a carga vinha com o recado para a vizinha porque a vizinha tinha perdido uma pessoa querida naquela semana e ela estava passando por um momento de aflição muito grande pedindo a Deus que ela tivesse alguma confirmação ela me contando depois pedindo a Deus que ela tivesse alguma confirmação de que a irmã dela estava bem que tudo que ela tinha feito por aquela pessoa ela podia desculpa tudo que ela pudesse fazer por aquela pessoa tinha sido certo porque ela tinha se dedicado bastante porque ela não tinha faltado ela sentia que não tinha feito bastante aí como a espiritualidade mandado em do cenó aproveitou a oportunidade mandou a comunicação esclarecendo a vizinha que sim ela tinha feito o necessário ela estava bem tinha sido socorrida consolando a vida então a mesma comunicação que veio para a família veio para a vizinha tudo é útil tudo tem uma função útil não é exclusiva frequentemente as evocações oferecem mais dificuldade aos médiums do que aos ditados espontâneos sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas para isto são necessários médiums especiais ao mesmo tempo flexíveis e positivos Kardec faz aqui no livro dos médiums uma enorme diferenciação entre os médiums aquele médium que tem facilidade de escrever em posa aquele que gosta de escrever que faz poesia com uma facilidade incrível Chico Xavier era um médico extraordinário porque ele é um médico extremamente flexível e positivo respondia a pergunta escrevia a carta consoladora escrevia a poeta escrevia sobre ciência biologia sobre filosofia nem todo o médium está em condições de fazer isso não entra uma série de variantes aí ele diz não sujeito é médium recebe uma carta da minha mãe não é assim simples não para o espírito comunicar-se através do médium há intensão sintonia muitas vezes os espíritos que queriam escrever através de Chico no seu primeiro livro que foi lançado que teve a ver de sucesso todo o espírito ficava junto com ele ele reivando a ordem o espírito lá falando as poesias do lado dele para ver se ele se acostumava com as palavras até embora o espírito vai falar Chico tem jeito não a gente vai fazer de qualquer jeito porque não entra na sua cabecinha não vou ver que a gente consegue escrever porque não dá não vai ser só conversando com você que você vai entender porque é um conhecimento de Chico e mesmo assim saíram comunicações belíssimas poesias maravilhosas mas dentro da limitação do mesmo jeito aí eu botei de propósito todo mundo conhece isso aí quem não já não fez um verbo é uma fé é a chamada brincadeira do copo nos Estados Unidos o pessoal gosta muito que tem a tábua de uija ela tem um conteirozinho e você pra ir apontando as letras do alfabeto a gente fazia diferente a gente colocava um círculo na mesa dedinho em cima do copo mas assim ah não tem nenhum problema fazer uma evocação não olha fazer pra brincar é arriscar porque você pode evocar quem você quiser para mandar embora mandar embora o problema e uma coisa importante Kardec nos diz fora a erra acreditar alguém precisa ser médio para atrair a si os seres do mundo invisível eles povram o espaço temos-nos incessantemente em torno de nós ao nosso lado vendo-nos observando-nos intervindo em nossas reuniões seguindo-nos ou evitando-nos conforme nos atraímos ou repelimos por nossos pensamentos viados eu já disse aqui uma vez vou repetir pra quem não ouviu você quer ir em um lugar cheio de espírito não vai no cemitério de Santa Mara não vai ali no shopping center fizer um shopping maior pra caber mais espírito desencarnado agora mas por que você diz que ali está cheio de espírito desencarnado porque está cheio de encarnado quem atrai eles somos nós pelos nossos pensamentos a grande população de espíritos desencarnados próximos a nós na crosta são indivíduos que às vezes não sabem nem correr o sujeito vai pega o ônibus lotado vai trabalhar frequenta o ambiente de trabalho volta pra casa para pra assistir televisão ele não se apercebe desencarnado não são poucos não são muitos ou simplesmente continuam tentando vivenciar de qualquer forma a sensação fit no plano físico porque tem medo de encarar a realidade do plano maior e essa é a nossa realidade cotidiana nós cotidianamente influenciamos e somos influenciados queiramos ou não sejamos médios ou não vocês sabem o médio então está em desvantagem eu acho que está em vantagem porque enquanto você não sabe o que está sendo envolvido o médico recebe agora aprender a lidar com isso é através do exercício da meditação da oração porque você percebe o ambiente você percebe muitas vezes você é atingido como um espírito desencarnado é um encarnado mesmo todo mundo já passou por isso fila de banco se você tem insônia vai pagar uma compra você conseguir ficar acordado você está feliz animado se alimentou está com saúde um dia maravilhoso saudável você chega na fila do banco você já está caindo cinco minutos em pé não é possível eu estava tudo bem tem alguém naquela fila que está mal é automático a energia vai do ponto mais forte com mais fraco e ele está fazendo isso com você mas ele não tem noção não não está fazendo por maldade não às vezes a gente encontra que é uma pessoa ah, fulano como você está cinco minutos de conversa ela está tão deprimida cinco minutos de conversa ela sai feliz da vida e você passou mais um dia doente aí a gente tem que aprender a não absorver a energia da pessoa nos mantendo ligado ao plano espiritual a Deus como? através da prece do pensamento positivo do exercício da atividade mental positiva aí nós vamos habituar-nos a ter um estado de sentimento de ideia saudável aí quando a gente percebe pensamentos infelizes sentimentos de angústia a gente já sabe que não é nosso se não for meu eu estou bem então eu estou recebendo a influência ou de um espírito desencarnado ou de um encarnado da próxima amiga e às vezes a distância porque a mãe sabe disso minha mãe não precisa me pedir para visitar ela não ela só pensa em mim se eu não for acho que eu fico na cabeça quando ela pensa pensa que lhe querido para fugir um pouquinho a gente vai buscar também Emmanuel mas antes ali em cima a faculdade mediúnica mais não é do que um meio de comunicação palavras de Kardec não tem nada de fantástico de especial de não é só um meio de comunicação isso é importante o médium tem uma missão tem trabalhando ajudar o próximo ver se se melhora essa é a nossa missão o médium me alcança a condição de ter um merecimento maior por parte da espiritualidade quando o seu trabalho se destaca pelo seu esforço e pelo seu equilíbrio aí muita gente diz assim ah eu queria ser feito o Chico psicografar fazer quer passar pelo que ele passou vamos trabalhar porque se eu quero por exemplo sabe eu queria muito poder aplicar o passe e curar uma pessoa eu queria tanto ser esse tipo de médium maravilha começa visitando os hospitais fazendo caridade ajudando o seu próximo dando uma palavra amiga eu adoraria ser um palestrante olha que coisa maravilhosa começa conversando com as pessoas visite um 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 asilo conversa com as pessoas de idade aprenda estude faça por onde adquirir as condições e qualidades que vai lhe tornar aquilo que você quer se tornar é um exercício de crescimento não é um presente dado às cegas aí você fala mas há indivíduos que recebem o dom mediúnico e não tem a menor condição moral a mediunidade ela realmente não vê idade condição política não vê isso nem moral mas todo aquele que a recebe vai ser responsável pelo que fizer dela é a mesma coisa já imaginou se só recebesse o dom da fala quem não falasse igual dos outros era todo mundo aqui muda eu mesmo não estava falando porque a gente de vez em quando desconhece o dom não é boa coisa não mas já falou é o consolador o livro é ou o consolador questão 369 é aconselhado é a invocação direta de determinados espíritos responde Emmanuel não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum se essa evocação é passiva de êxito a sua exeguabilidade pode ser examinada apenas no plano espiritual daí a necessidade de sermos espontâneos porque no complexo de fenômenos espiritos a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina o estudioso bem intencionado portanto deve impedir sem exigir orar sem reclamar observar sem pressa considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e reprimir os seus esforços de acordo com a necessidade da sua posição evolutiva e segundo o seu merecimento do coração que a gente estava falando agora vamos fazer uma reunião vamos chamar os espíritos e vamos fazer um bom livro dos espíritos que maravilha você já percebeu o tamanho do que você quer fazer você já percebeu a responsabilidade que você vai assumir já percebeu o quanto você vai exigir das pessoas que vão trabalhar com você então não é só ter a pretensão é fazer por onde temos essa condição e ele ainda continua podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta procedendo a realização dessa natureza mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do condicionador codificador aliada a necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns ou seja Kardec veio com um trabalho específico tinha condição moral para isso existia toda uma equipe de espíritos de escolar de grande condição moral e intelectual que vieram só para realizar aquele trabalho o trabalho que Kardec fez a mão numa época que você não tinha nenhuma máquina de escrever ela não tinha um tipo de pena foi fantástico foi um trabalho tão grande que ele desencarnau cedo o excesso de trabalho foi dito a ele olha diminua a carga porque você não vai aguentar quando ele preferiu se exaurir a não terminar o trabalho que ele tinha para fazer então meus amigos quando nós falamos sobre essa questão da evocação nós a usamos não da forma que Kardec usava a dieta mesmo quando alguns médicos usam por exemplo nas cartas consoladoras muitas vezes antes você se escreve dá o nome um endereço e o nome da pessoa que desencarnou com antecedência e não significa que aquele espírito vai se comunicar não significa que vai haver uma carta dele às vezes a espiritualidade dá alguma noção de como ele está pode vir dar um recado dizer da condição dele ou às vezes é melhor não dizer nada porque são tantos os fatores que entram nessa questão que vamos elevar o nosso pensamento a Deus vamos orar ter paciência enquanto nós não teremos a oportunidade de receber em nossas mãos uma comunicação de alguém que nós amamos vamos usar o telefone vamos orar por ele pedindo a Deus que o ilumine que o ajude eu sempre digo que orar por alguém que desencarnou é como falar com um parente que mora distante o sujeito mora no Japão aí você liga agora para ele ou você não sabe que eu estou sofrendo ou você não sabe que eu estou aperreto o sujeito mora no Japão porque ele está no Japão como é que vai se largar de lá para cá para lhe ajudar não tem como você quer falar com ele não a gente está sofrendo uma dificuldade mas aqui ele está superando está tudo bem nós vamos conseguir olha fulano mandou uma lembrança esse crânio está aqui nasceu um menino não vai assim mas pelo amor de Deus não mate o sujeito pela segunda vez eleve o seu pensamento porque tem gente que morreu e já começa a orar por ele para que ele venha de seu socorro quando ele era desencarnado ele era encarnado ele era uma pessoa que tinha uma condição moral maravilhosa ele era uma pessoa que vivia de fazer isso não só porque ele vira um espírito ele não vai conseguir me atender não e pior vai ficar frustrado porque ele não tem condições ele vai ficar perdoado então o que a gente faz? a gente quer ajuda para Deus para Jesus e se nos for permitido a gente vai matar a saudade durante o sono dependendo da situação em que eles se encontram e dependendo da situação em que a gente se encontra porque o sujeito está lá se recuperando a gente vai com todo o nosso amor o posse e dizem que ele era o vigente só para a gente encerrar Divaldo Pereira Franco com todo aquele conhecimento o Joana de Ângela e companhia ajudando ele uma certa feita desencarnou um conhecido da instituição lá da Moção do Camino todo mundo queria saber a notícia dele Divaldo e fulano eu não sei estou aguardando Divaldo e fulano meses depois Joana chegou para Divaldo e disse hoje à noite se preparem você vai desdobrar e eu vou lhe levar e nós vamos receber fulano que desencarnou ele vai despertar porque até agora ele estava dormindo ele vai despertar no plano espiritual e nós estaremos lá para você poder dar um abraço de todos que fazem a instituição e trazer a notícia dele Divaldo ficou feliz ótimo está aí pronto ela foi de noite ele se preparou morou antes de dormir o Joana chegou ele desdobrou se foi junto com o Joana mas o Joana a divertiu olhem contenha contenha-se equilíbrio aí ele fala você vai achar que eu vou chegar lá e vou me derramar de nada vou gritar eu sou pessoa que lembrada jamais faria isso porque foi uma alguma chegaram no plano espiritual numa instância espiritual estava ele lá deitado junto com a mãe desencarnada quando Divaldo chegou que ouviu a emoção dele de vê-lo quando ele ouviu o rapaz se estremeceu todo na cama aí Joana virou para ele e fez silêncio aí ele entendeu o que ela queria dizer ela queria dizer equilibre o emocionado porque ele estava suscetível não era só não falar mas para o Espírito o pensamento é muito então convido vocês a ler o livro dos médicos a estudar mais a doutrina porque a gente acha que é um assunto é um assunto que hoje a gente nem vê mais na casa espírita está mais atual do que nunca e nós precisamos entender e estudar para que a gente tenha a condição de esclarecer o nosso amigo o nosso irmão o nosso lado que é a nossa obrigação esclarecer a nós mesmos muito obrigado vamos fazer a pressionada então só que obrigado então vamos elevar o nosso pensamento a Deus elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a espiritualidade amiga que nesse momento derrame sobre todos nós a sua paz e a sua vida permite amado Mestre Jesus que nós possamos voltar aos nossos lares cheios da tua alegria levando esta calma e esta paz que nós recebemos na noite de hoje muito obrigado Senhor por tudo o bom que nós temos recebido que é assim Senhor quem quiser fazer colocar o nome para o atendimento